Música A filtração glomerular é o processo que leva à produção do ultrafiltrado. Este líquido, ultrafiltrado, vai ser modificado ao longo do túbulo do néfron, se transformando na urina. Dessa forma, podemos dizer que a filtração glomerular é o primeiro evento para a formação da urina. Assim, é necessário compreendermos os fatores que causam a filtração glomerular e também os fatores que a modificam. Para compreendermos isso, vamos equacionar o fenômeno da filtração glomerular da seguinte forma. Consideramos a filtração glomerular por unidade de tempo. Assim, chegamos em uma taxa de filtração, a taxa de filtração glomerular ou TFG. A TFG é o produto entre duas variáveis, que são o KF e a pressão de filtração resultante ou pressão líquida de filtração, que eu abreviei ali por PFR. O KF é o coeficiente de filtração glomerular, que é um valor estimado, levando em conta a permeabilidade dos capilares glomerulares, mas também a superfície disponível para a filtração desses capilares. A PFR, por sua vez, consiste na resultante entre as forças que favorecem a filtração glomerular e as forças que se contrapõem à filtração glomerular. Bom, vamos agora entender a resultante líquida de pressão que leva à filtração glomerular. Não podemos nunca nos esquecer que os fluidos se deslocam tipicamente do local de maior pressão para o local de menor pressão. Assim, se o plasma sanguíneo passa pela barreira de filtração dos capilares gerando o ultrafiltrado que há dentro do túbulo, já temos uma boa pista aí que a pressão nos capilares glomerulares supera do espaço urinário. Nesse contexto, fica claro que as forças que favorecem a filtração superam as que se opõem à filtração. Caso contrário, não haveria filtração glomerular do modo como a gente vê, tá? Bom, as forças atuantes diz respeito a pressões hidrostáticas e coloidosmóticas, ou também chamadas de oncóticas. Como o nome diz, ou seja, coloidosmótica, indica que é uma pressão osmótica de uma solução coloide. Bom, já discutimos o que é coloide. Se você não lembra, assista novamente o vídeo que deixarei na descrição deste vídeo, ok? Bom, retomando aqui, a pressão coloidosmótica do corpo dos animais é a pressão osmótica gerada pela presença de proteínas nos líquidos corporais. A pressão hidrostática no interior dos capilares glomerulares é a principal força geradora da filtração glomerular. Ela reflete a pressurização do sangue gerada justamente pela bomba propulsora do corpo, né? A bomba propulsora de sangue, que é o quê? Que órgão que é? Justamente o coração. Isso significa, por exemplo, que se a pressão sistêmica aumentar, a pressão glomerular poderá aumentar também. Bom, outra força que favorece a filtração é a pressão coloidosmótica no espaço urinário, ou ali no espaço de Bowman, né? São sinônimos esses nomes. Essa força, embora exista, ela tende a zero, pois, como nós já falamos, a quantidade de proteínas plasmáticas filtradas, e que, portanto, aparecem no ultrafiltrado, é extremamente pequena. Sendo assim, a força osmótica das proteínas presentes no ultrafiltrado, que gera a sucção de líquido, é muito pequena também. Podemos considerar a título de simplificação até como sendo igual a zero essa força. A principal força de oposição à filtração glomerular é justamente a derivada do efeito osmótico das proteínas plasmáticas. Essa pressão coloidosmótica gerada pelas proteínas plasmáticas no interior do glomérulo é uma força que evita com que o líquido saia de dentro do vaso. E outra força que se opõe à filtração é justamente a gerada pela presença de líquido no espaço de Bowman, gerando certa resistência para a entrada de um novo aporte de líquido. Essa força hidrostática que se opõe à filtração, chamamos de pressão hidrostática do espaço de Bowman. Bom, vamos ter, no final das contas, esse cabo de guerra entre essas quatro forças, onde duas se opõem e duas favorecem a filtração glomerular. E chegamos no seguinte equacionamento, ou seja, A pressão resultante de filtração é igual à soma entre as forças que favorecem a filtração e as que se opõem à filtração. Como as forças são opostas, algum grupo deve ter sinal negativo. Vamos escolher aqui as que se opõem. Embora isso seja apenas uma notação matemática, mas que é necessária para representarmos devidamente o fenômeno. Então, temos a equação da filtração glomerular e temos a equação da pressão de filtração resultante. Juntando essas equações, o que nós temos? Bom, temos, então, que a taxa de filtração glomerular é o coeficiente de filtração, ou seja, o Kf, multiplicado pela pressão hidrostática glomerular menos a pressão coloidosmótica glomerular menos a pressão hidrostática do espaço de Bowman. Considerando aí a pressão coloidosmótica do espaço de Bowman como sendo o zero, ok? Por fim, pessoal, vamos usar um exemplo, né? Vamos usar um exemplo numérico para a gente ilustrar, tá? Vamos usar um exemplo estimado para rins humanos, né? Então, temos, em geral, uma pressão glomerular média de 60 milímetros de mercúrio logo após a arteríola aferente, então, no início ali dos capilares glomerulares, bem como uma pressão coloidosmótica de 32 milímetros de mercúrio nesse local. Além disso, temos uma pressão hidrostática praticamente constante, salvo em situações de doenças, salvo em situações patológicas, tá? De algo em torno de 15 milímetros de mercúrio lá no espaço urinário, no espaço de Bowman. Isso resulta em uma taxa de filtração glomerular média e comum em humanos de algo em torno de 125 ml por minuto. Claro, essa lógica serve para os outros mamíferos, obviamente. Mudam apenas os valores. Mudam apenas os valores.